Oi meu gente, tudo bem? Estamos aqui, a semente do Cosmo, hoje nós vamos falar que nós realizamos através da fé. Qual é o real significado da montanha nos ensinamentos de Jesus? Diz o mestre, se tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, virá esta montanha, transporte-se daqui para colar. Ela se transportará e nada lhe será impossível. A confiança nas próprias forças possibilita aos seres a execução das coisas materiais que não poderá fazer quando dúvida de si próprio tiver. Deve extrair das palavras de Cristo, o seu sentido verdadeiro, entendendo que a montanha que a fé transporta são as dificuldades, as relutâncias, a má vontade. A fé, inabalável, desperta a perseverança, a energia e os recursos que fazem transpor os obstáculos. A fé e a confiança que os seres devem ter na realização de determinada coisa com a certeza de atingir o seu objetivo. A fé confere uma lucidez, que permite que se veja em pensamento e sentimento o fim, o que se pretende alcançar e os meios de chegar lá. Quantas vezes, em nosso cotidiano, temos o exemplo dessa fé, quando em situações que não se acham respostas, ou que parecem que não conseguiremos resolver. No entanto, vem uma força dentro da gente, de nós, que a tudo supera. E parece que somos levados à solução da questão naquele momento. Será que há ajuda da espiritualidade de luz nesse caso? Sim, sim, claro que há. E em todas as situações da nossa vida, a espiritualidade está presente, nos orientando e nos amparando. Mas a espiritualidade não faz por nós o que cabe a nós fazer. Então, a fé é essa força que vem do interior do nosso ser, e para acessá-la nós precisamos ter sentimento do que somos capazes, e agir com força do nosso coração. E sempre o melhor virá para nós, para que possamos viver com harmonia e dedicação em tudo o que fazemos, e superar os desafios que a vida nos traz. Isso é muito importante, sabemos o que é essa fé, né, meu gente? A fé é essa força, essa confiança em nós, mas nós temos que procurar fazer o que nós podemos fazer. E claro, que ajuda o divino sempre estará presente. Vou ficando por aqui. A gente agradece aos amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.